Olá meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal mais uma vez com a gente Eu me chamo Jonathan Rodrigues, aqui estão minhas redes sociais E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana Saiba tudo sobre o novo e-commerce da RinoD Você vai entender hoje tudo sobre esse negócio novo que inventaram aí Como é que ganha dinheiro, como é que não ganha, como é que você tem que fazer, como é que você tem que indicar Hoje você vai entender tudo sobre o novo e-commerce da RinoD Então bora lá O que é o e-commerce? O e-commerce significa comércio eletrônico É uma modalidade de comércio que realiza suas transações financeiras por meio de dispositivos e plataformas eletrônicos Como computadores e celulares, tá bom? Como é que funciona? O consumidor final da RinoD pode acessar o e-commerce de duas maneiras Acessando este link que apareceu aí na tela Ou através da loja virtual do consultor Que funciona da mesma maneira para o consumidor final Mas que se faz necessário você gerar o link no teu escritório virtual Para que seja linkado ao teu ID, consequentemente pagando bônus para você Qual é o objetivo da loja virtual? O objetivo é aproximar o consumidor final dos produtos da marca RinoD Cosméticos e HND Por meio da plataforma digital Proporcionando aumento nas vendas Consequentemente aumento de oportunidade de ganhos aos consumidores, tá bom? Então, como ganhar dinheiro? É muito simples A pessoa vai até a tua loja virtual Ela efetua a compra em dinheiro E todo esse dinheiro, ele gera uma comissão Que é direcionada para o consultor que foi linkado Ou para um outro requisito Que daqui a pouquinho a gente vai falar quais são os requisitos Todos os consultores ou revendedores do grupo RinoD ativos no Brasil VIP 600 Automaticamente tem a oportunidade de ser bonificados e pontuados Isso vai depender da localização do consumidor E outros critérios de desempate que eu vou falar daqui a pouquinho Para você mais ao final desse vídeo Geolocalização Tem como eu ganhar dinheiro sem ter feito a venda? Sim, tem um jeito Você tem que ser VIP 600 Essa bonificação vai ser definida pela sua localidade Em caso de empate, será o maior PP E 10% da venda mais pontos do produto serão destinados para a pessoa Que não tiver realizado a venda, mas estiver na localização correta O consumidor pode indicar um consultor ou revendedor? Sim, ele pode É só indicar o link e o resto a HND faz E-commerce Onde encontro o meu link? Você vai acessar seu escritório virtual Que é bem assim nessa imagem aqui No menu esquerdo procura a opção loja virtual Vai aparecer bem no cantinho aqui Copie o link e envia para tudo e para todos Esse link ele direciona para vendas exclusivas do seu ID, tá bom? O bacana é isso Copiou o link, mandou teu link Todas as vendas que forem feitas vão ser destinadas para o seu ID E a loja virtual, como é que funciona? Disponível para todos os consultores e revendedores Gerou o link no VO? Esse link irá direcionar o cliente até da loja virtual Quanto recebo pela venda feita na loja virtual? 30% do valor da venda Toda a pontuação do produto vendido é convertido em PP ou ponto pessoal Se a venda for feita sem link, o valor da comissão e pontos é destinada aos VIP 600 da região da venda Qual é o valor da bonificação e pontuação das vendas? Pontuação feita de acordo com a tabela padrão de pontos Então, quantos pontos aquele produto fizer Se você for comprar na franquia, por exemplo, é o ponto que ele vai valer para a bonificação Caso o cliente não tenha usado o link personalizado, a comissão será repassada ao VIP 600 da região com maior PP Caso o cliente use o link personalizado, 30% de comissão ao ID indicado Em caso de promoção, a comissão de 30% se mantém e os pontos serão de acordo com o desconto aplicado Só em caso de promoção, se for necessário ter alguma alteração, a comissão se mantém a mesma 30% E o desconto será aplicado de acordo com cada critério Como fico sabendo sobre pontuação e bonificação do e-commerce? É muito simples, você vai acessar o setor virtual e vai encontrar essa tela aqui de bonificação Neste primeiro link, que chama bônus de internet, é onde vai estar escrito sobre a bonificação que você fez no e-commerce Como é feita a entrega do produto? A logística, quem faz R&D Cobrança, quem faz R&D E a entrega do produto, quem faz R&D Ou seja, a bonificação e a pontuação irão para o consultor ou revendedor Sem qualquer interação do mesmo com o produto ou com o consumidor Essa é a parte bacana Dá para fazer muita grana com a loja virtual sem você ter que necessariamente se dar o trabalho de fazer o trabalho bruto Bacana isso, né? Quais são as vantagens da loja virtual? Quais são as vantagens? Recebe bonificação e pontuação por venda em sua região, mesmo que você não tenha feito a venda E-commerce é uma tendência que vem para aumentar as vendas de forma online Muitos clientes não gostam de fazer compras fisicamente, fazem compras por loja online Eu mesmo já tive um negócio anterior a esse, que era 100% online e era incrível 100% das vendas na plataforma bonificam consultores, ou seja, não tem nenhum produto que vai ser vendido pela loja virtual que alguém não vai ser beneficiado com comissão Aumenta o consumo do produto, solidifica o negócio e solidifica a rede Economia de tempo e dinheiro O vendedor não precisa se deslocar ou interagir com o cliente na venda pelo e-commerce, tá? Pessoal, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like Se você não é inscrito, se inscreve no canal Se você tem alguma dúvida, põe aqui nos comentários A gente tem vídeo toda semana aqui no canal Deixa aqui nos comentários também alguma sugestão que você tiver para o canal E nós teremos o maior prazer em ler e fazer um vídeo a respeito do conteúdo Se ele for bem bacana mesmo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!